Estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Se você resolveu que 2019 vai ser o ano que você vai comprar o seu apartamento, presta atenção nessa dica. Não precisa mais esperar. A hora de comprar o seu capital é agora ou agora. Apartamentos de dois ou três quartos com lazer completo e segurança nas melhores localizações da cidade. E o melhor, prontos para morar. Ou seja, não tem espera mesmo. A capital baixou os preços para você mudar de vida. Aproveite. Descontos de até 26% e TBI registro grátis e parcelas fixas com a construtora. Você também pode usar seu FGTS como parte da entrada. Ficou interessado? Então liga para esse número que está aparecendo aí na sua tela e tire todas as suas dúvidas. Com certeza existe um apartamento feito sob medida para você. Construtora Capital 0800 042 42 22. 0800 042 42 22. 12 horas e 9 minutos. Vamos agora falar com o Vitor Gouveia. Ele está lá no Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto, onde a modelo Mabel, que foi esfaqueada ontem numa banda, num bloco carnavalesco, devido a um assalto. Ela foi submetida à cirurgia e, segundo algumas informações de familiares, parece que ela está sem... Lá no 28 de agosto não tem leito, mas quem vai esclarecer direitinho é o Vitor Gouveia, que está na linha com a gente. Oi, Vitor. Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que assistem ao programa da comunidade. É isso mesmo. Nós, nossa equipe, acabou de sair do primeiro distrito integrado de Folhense, onde nós conversamos com o delegado Leonardo Valenta sobre o caso da modelo Mabel Cristina de Oliveira, de 25 anos. Ela e o seu amigo Felipe Ferreira do Carmo, de 27, eles foram esfaqueados na noite de ontem, Márcia. Enquanto eles participavam do bloco ali da Banda da Boulevard, que aconteceu na Avenida Álvaro Maia, no bairro Nossa Senhora das Graças. Foi uma tentativa de atalto. O delegado secou melhor pra gente. O rapaz, que praticou as atalto, ele foi identificado como Nestor Caldeira Rodríguez, de 26 anos, um venezuelano. Ao momento que a modelo e os homens estavam saindo da banda, esse venezuelano acabou indo assaltar. Foi comprado com o lado do Brasil. No momento a modelo reagiu ao assalto, ele acabou esfaqueando o homem, que ele está aí correndo com o celular da moto na mão. O amigo dela, o Felipe, ao ver aquela cena, ele saiu correndo atrás do venezuelano. Não alcançou, eles lutaram, tiveram um confronto corporal e o venezuelano acabou esfaqueando o rapaz com mais três facadas. Tudo isso foi muito rápido. Os policiais falaram que ele ainda tentou fugir do venezuelano, mas ele foi contido pelos policiais da cavalaria e da polícia militar e foi encaminhado para o primeiro tipo. A moça, a Mabel, ela foi encaminhada para o 28, como também o Felipe. O estado de saúde dela, Márcia, é grave. Ela passou por uma cirurgia. No momento, agora, ela está lá internada. E o estado de saúde do Felipe, a gente ainda não sabe. Nós pedimos uma nota da Suzana, lá no 28 de agosto, para saber o estado de saúde dele, mas até o momento a gente ainda não teve a resposta. Só a Mabel mesmo, que está em estado grave. Quem não conhece a Mabel, a Mabel concorreu ao Misa Amazonas em 2017, 2018. Infelizmente, agora, está passando por essa situação. Vitor, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, rapidamente, porque estava chiando um pouco, já vai, né? 12 horas e 11 minutos. Então, não sei se você ouviu, o assaltante, então, foi preso, né? O venezuelano foi preso, tá? É porque chiou um pouquinho o telefone, a gente estava tentando muito lá no 28, eu não consegui entender direito, mas foi preso o autor da facada, tanto da Mabel quanto do amigo do Felipe. Ela foi submetida a um procedimento cirúrgico, está em estado grave. A gente imagina aqui que, como ela é muito magra, ela tem uma pele do abdômen muito firme, o que facilita o acesso da faca, infelizmente, aos órgãos dela. A gente tem o caso do presidente Jair Bolsonaro, que foi esfaqueado, ele que tinha um pouquinho mais barriguinho, ainda ficou em estado grave, teve que usar bolsa colostômica. Olha só o desespero que essa família está passando agora. A mãe da Mabel, acabei de receber também aqui por telefone, aqui no WhatsApp, informações sobre o estado dela. A mãe desesperada também, todo mundo desesperado, que tristeza, né, gente? Que tristeza. Como é que o indivíduo sai de casa com a maldade do coração, tentando fazer o mal, esfaqueia uma moça dessa, esfaqueia o rapaz por causa de um telefone. Agora eu quero deixar uma coisa aqui muito clara. Assim como nós trouxemos hoje notícias aqui no nosso programa da comunidade, de gente de bem e de mal, em qualquer profissão, em qualquer setor, ninguém vai generalizar. A gente está vendo? Deixaram os venezuelanos entrar, agora não. Infelizmente, quando a pessoa entra, ninguém olha a índole da pessoa. A gente deixa todo mundo entrar pela solidariedade. Tem muita gente boa, muita gente boa que eu conheço, que é venezuelana, pessoas maravilhosas, que são do bem, tranquilos, estão trabalhando honestamente, vivendo aqui honestamente, e ninguém vai generalizar, para deixar o venezuelano entrar. Não, senhor, não, senhor. Assim como tem venezuelano que não presta, tem brasileiro que não presta também, como a gente traz aqui todos os dias, brasileiro que é traficante, brasileiro que está assaltando, brasileiro que mata, brasileiro que faz um monte de coisa errada. Então, não vamos generalizar, não. Agora é um indivíduo que, infelizmente, entrou com a índole péssima, entrou para fazer o mal e acabou fazendo o mal para a Mabel e para o amigo da Mabel. Diretor, ele não tinha ainda o estado de saúde do Felipe. Samara, tem alguma informação para me dar? Será que está aqui parado aqui olhando para mim? Não. Felipe, que é o colega dela, o amigo dela que estava junto, que também foi esfaqueado, ainda não foi formado, ainda não foi formado o estado de saúde dele. Ele que recebeu três facadas. Também não tem a foto do Felipe aí, né? Cadê? Diretor estava recebendo aí, agora vai me passar o estado de saúde. Mas está fora de perigo? Não corre risco de morte? Felipe não corre? Parece que o Felipe não corre risco de morte. Está em observação. Está em observação. Provavelmente recebeu uma facada no peito, deve ter pego ali o osso, não deve ter perfurado nada. E a outra facada foi no braço dele e ele segue em observação. Quem está grave mesmo é a Mabel Cristine, que é ex-candidata à Miss Amazonas e que foi submetida a um procedimento cirúrgico no abdômen e segue em estado grave. Forças, viu mãe? A mãe da Mabel, forças, coragem. Coragem, porque se Deus quiser com as orações, vai ficar tudo bem. Vamos torcer para ficar tudo bem com a Mabel. 12 horas e 14 minutos. Vamos lá trazer informações de comunidade para você. 20 casas podem desabar a qualquer momento no bairro Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus. É o que a gente confere agora na reportagem. Roda para mim. As 20 casas em risco de desabamento ficam no Beco da Paz. O Igarapé que passa no local já levou parte do barranco. E em dias de chuva, os moradores ficam em pânico. O barranco, né, que está desabando aí, a minha casa está toda rachada. Aí, ó. Isso aqui, ó. Está vendo isso aqui, ó? Rachadura, porque está desabando aí, ó. A gente não pode nem pisar aí, porque se pisar, esses pessoal aí, esse, esse daí, tem moto, tem mais gente que tem moto para ir, né? Não pode passar aqui. Passa, mas é empurrando a moto, com medo de cair para lá. Aí eu estou com medo de vir, essas casas tudo vir lá de cima para baixo. Já veio, já a Defesa Civil uma vez aqui, mas não fizeram nada pela gente. E aí a gente está com medo. Em alguns pontos, os moradores colocaram plástico e tronco de coqueiros para tentar conter o deslizamento de terra. A casa que está mais em risco aí é a minha também, né? Porque a pontezinha que está, é bem na ponta da minha casa. Então, atrás também está caindo, está desabando todinho. Então, é um pedacinho da rua para cá, para cair. Se cair o barranco, a frente da minha casa vai cair tudinho, porque ela está bem na pontezinha, onde pessoal passa com a moto. E atrás também está caindo tudo, entendeu? Eu creio mesmo que a prefeitura, o povo venha saque, vê isso aí, entendeu? Porque está muito feio, tem muita imundície aqui também, entendeu? E quando chove, não é nem para a gente sair para fora, porque está deslizando aí, já tem só um bequinho para o cara passar, entendeu? Durante a gravação dessa reportagem, começou a chover e o desespero tomou conta novamente dos moradores. Olha, esse é o período que, infelizmente, todas as áreas de risco de desabamento, como essa que a gente está trazendo agora, vem à tona. Quanto está só que o barro não encharca, a gente está vendo o barro encharcado? O barro encharca, pesa, ele vai sendo levado pela força do igarapé ali, ó. Sabe que o igarapé, ele vai pegando força, ele vai pegando força de acordo com o volume de água. Então, ele vai pegando, vai encharcando o barro, vai levando esse barro e vai diminuindo a calçada, vai diminuindo o suporte dessas casas que você está vendo, inclusive com rachaduras. E essas áreas de risco só vêm à tona e só viram notícia quando começa o período de chuva, que é quando começa a molhar tudo embaixo e começa a correr o risco de desmoronamento dessas casas, como a gente vem mostrando para você sempre. A gente traz aí mais um apelo dessas pessoas, um apelo de que seja resolvido o problema delas. Se a nossa cidade está sendo construída de novo, longe, reconstruída, longe dos igarapés, tem que resolver o problema das famílias que ainda estão às margens dos igarapés. Em nota, a Defesa Civil informou que não foi registrada nenhuma ocorrência na central para o referido endereço e pede que os moradores entrem em contato por meio do 199. É. Vai reclamar quando morrer alguém, soterrado pela casa? Não registraram nenhuma ocorrência porque eles estão com medo, mas ninguém morreu, né? Não desabonou nada até agora. Claro que eles não vão ligar para reclamar. O que tem que fazer é tomar providências. Porque, olha, tem morador, não vou dizer que é o caso aqui não, mas tem infelizmente pessoas que acabam ocupando terrenos que são perigosos, acabam construindo suas casas, as casas deles, em locais perigosos. Se o poder público deixa que eles façam isso sem tirá-los de lá em tempo oportuno, o poder público passa a ter uma responsabilidade com eles. É essa que é a realidade. O poder público tem que estar vigilante para poder resolver o problema antes que tome uma proporção de alguém morrer. 12 horas e 18 minutos. Vamos para o Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Um bebê foi encontrado morto. Ele nasceu prematuro e seria fruto de um estupro cometido pelo pai de uma jovem de 15 anos de idade, a mãe do bebê. O mesmo também teria violentado a outra filha de 7 anos. Mêi Chapiama conta. Esse bebê de quase dois meses foi encontrado morto dentro dessa casa, bem humilde aqui na comunidade Cidade das Luzes, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A mãe relatou à nossa equipe de reportagem que acordou por volta de seis horas da manhã para dar a medicação a esse bebê, que é prematuro. Os policiais foram acionados aqui da 25ª, que estão aqui no local, para realizar todos os procedimentos, junto também com a perícia técnica e a delegacia especializada em homicídios e sequestros. Mas o que deixou mais a nossa equipe chocada é que esse bebê de quase dois meses é fruto de um estupro do próprio pai dessa menina de 15 anos, que é mãe do bebê. Ela nos contou que vinha sendo estuprada por esse pai desde quando ela tinha 10 anos de idade e que ela acabou engravidando desse bebê, que nasceu prematuro de sete meses. Ele se encontra preso hoje lá no Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. A filha, a mãe do bebê, de 15 anos, que vinha sendo estuprada desde quando tinha 10, conversou com a nossa equipe de reportagem e disse que esse bebê, de quase dois meses, é filho sim, do próprio pai. Daqui o corpo desse bebê segue para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames para realmente saber as causas da morte. Menino, que situação, que segunda-feira macabra essa nossa, viu? Com essas duas notícias. Essa notícia ainda há pouco da outra criança de 12 anos que foi estuprada por um bandido que estava passando na calçada. Que isso, gente? O que está acontecendo com a humanidade? O que está acontecendo com a cabeça desses homens? O bebezinho, olha aí a menina chorando desesperada, estava com o bebê em casa. Ninguém sabe ainda a causa da morte do bebê. A alegação é que ela foi dar mamada e o bebê estava morto. Ninguém sabe a causa da morte do bebê ainda. Ele era uma criança prematura. O bebê era prematuro. Mas, se já estava em casa, é porque já tinha condições de ir para casa e ser tratado em casa. Nós temos vários casos de bebês que são prematuros e vão para casa e fica tudo bem depois. Agora o bebê morreu e ninguém sabe ainda o motivo. Neto, do pai, da criança. Vai entender isso? Aí a comunidade informou, durante a reportagem, que ele é uma pessoa boa do lado de fora de casa. Do lado de fora de casa, ele é uma pessoa que ajuda a comunidade toda, ajuda todo mundo. Mas, do lado de dentro, ele é um monstro para as filhas. Esse caso aconteceu que é uma invasão à Cidade das Luzes, uma comunidade, comunidade Cidade das Luzes. E olha só a loucura na cabeça de um indivíduo como esse. Quando foram fazer o atendimento, quando a menina teve o segundo episódio, que a Mãe Chapiama explicou, do estupro e que acabou ocasionando uma antecipação do parto, ela foi para o hospital para poder ter o filho prematuro. Ele estuprou a irmã de sete anos, que ficou em casa esperando pela outra irmã. Ivan, não sei se a Mãe Chapiama falou, que eu fiquei tão abestalhada olhando aqui. Cadê a mãe das meninas? Alguém sabe da mãe? Mas a Mãe está dentro de casa morando com eles? Minha gente, o que é isso, né? O que é isso, gente? O que é isso? A Mãe está dentro de casa morando com as filhas e com o marido. A Mãe está dentro de casa morando com as filhas e com o marido. E é óbvio que eles vão ser submetidos a uma perícia psiquiátrica. São quantos filhos? Cinco filhos, pelo menos duas mulheres, que são essas duas aí. Está aí o pai. Tem a mulher dentro de casa, podia pegar a mulher à torta direita, quanto quisesse, mas resolveu pegar as filhas. É essa que está abraçando, que é a mãe, Ivan? É essa aí que está abraçando a filha, que é a mãe? Agora não sei nem o que dizer, viu? Está abraçando a filha, a filha está chorando a morte do filho, bebê que a perícia criminal está levando aí agora, o bebezinho, desesperada, e o cara estava dentro de casa, e a mãe está abraçando? Eu empurrava. Desculpa, eu empurrava. Eu empurrava. Eu não aceitava um abraço desse. Porque se ela não teve condições de nenhum momento ele defender a filha do próprio marido, do próprio pai, eu empurrava, sinceramente. Porque ali deve ser outro irmão também, tentando dar um apoio psicológico. Ele foi rendido pela população, foi preso, enquanto estava estuprando a outra filha de sete anos. 12 horas e 23 minutos. Isso é para destruir com o coração de uma pessoa, né? Vamos para o intervalo com essa imagem, daqui a pouco a gente volta. Legenda Adriana Zanotto